Olá pessoal, como estão? Eu estou bem e hoje farei para vocês um breve resumo do livro O Guarani, de José de Alencar. Mas antes, meus queridos, roda a vieta DJ, que sou eu mesma! Vou começar fazendo uma pequena biografia do autor. José de Alencar nasceu em 1º de maio de 1829 em Messejana, no Ceará. Considerado como um dos maiores expoentes do romantismo no Brasil, atuou como jornalista, advogado, dramaturgo, crítico e político. O Guarani foi escrito e publicado na forma de folhetim, em 1857, cheio de ação e lirismo, uma obra que descreve uma natureza exuberante, habitada por povos indígenas. E então, agora darei início à história. Dom Antônio de Maris, o fidalgo português que chega no Rio de Janeiro em 1604. Homem fiel às colonizações promovidas pela coroa portuguesa. Dom Antônio decide vir para o Brasil porque, naquela época, Portugal estava sob o domínio espanhol. Ali, ele constrói uma fazenda na Serra dos Órgãos, às margens do rio Paquequer. Na fazenda, vivia sua família. A sua esposa era a dona Laureana. O filho, Dom Diogo de Maris. A filha, Dona Cecília. E Dona Isabel, tida como sobrinha, mas que era filha bastarda, fruto de um relacionamento com uma índia no Brasil. Na fazenda, havia um capataz, que também era amigo da família. Ele tinha se apaixonado por Cecília. Mas quem o amava mesmo era Isabel. A casa forte de Dom Antônio de Maris era muito visitada por grandes nomes da coroa portuguesa. Ele acolhia também senhores como o aventureiro Loredano. Loredano era um ex-padre que havia assassinado o homem para roubar um mapa de minas de prata. Ele planejava incendiar a fazenda de Dom Antônio, porque debaixo do solo, onde ficava a casa forte, havia uma preciosa mina de prata. E também almejava Cecília como esposa. Na floresta, Diogo, filho do fidalgo português, estava caçando, quando, acidentalmente, ataca uma índia Aymoré, que na mesma hora morre. A tribo da índia soube como tudo ocorreu e decidiram vingar a morte da pobre índia. No mesmo lugar onde morava, a família portuguesa, existia um valente índio coitacar, chamado Peri. Ele e sua tribo ajudaram na construção da casa de Dom Antônio. Lá, ele se apaixona perdidamente pela linda Cecília, a quem carinhosamente chamava de Cecília. Na floresta, Cecília estava caminhando, quando uma enorme pedra descia de uma colina em sua direção. Porém, Peri, sempre atento, salva sua amada. Assim que Dom Antônio de Maris soube do ato de heroísmo de Peri, honrosamente ele saltava e falava ao Álvaro que Peri era um cavaleiro português no corpo de um selvagem. Desde aquele dia, Cecília e Peri sempre se encontravam. O amor entre eles foi ficando mais forte. Loredano apresenta o seu plano maléfico para os seus aliados. Mas, secretamente, Peri escutava todo o plano de Loredano. Enquanto isso, os aimorés também planejavam contra a casa de Dom Antônio de Maris. Dona Laureana não gostava da presença de Peri. Porém, ela mudou de ideia quando Peri conta todo o plano maléfico de Loredano. Descoberto o plano, Dom Antônio, com alguns aliados, enfrenta a Loredano e seus comparsas. Os dois lados começam a lutar. Enquanto isso, os aimorés atacavam do lado de fora da fazenda. Álvaro finalmente corresponde ao amor de Isabel. Mas, num momento, a sua principal preocupação era com os conflitos que estavam acontecendo. Peri, reconhecendo a vantagem dos inimigos, vai sozinho lutar contra os aimorés. Antes, Peri envenena-se para que toda tribo aimoré morra. Pois, essa tribo era antropofágica. Somente dessa forma, ele conseguiria salvar a família Maris e sua amada Cecília. Só um minutinho. Eu não entendi o que significa antropofágica. Meu caro leitor, antropofágica é um termo utilizado para antropofagia, que se refere ao ato de comer ou devorar carne humana. Cecília acaba descobrindo a estratégia de Peri. Quase suplicando, ela pede para Álvaro trazê-lo de volta são e salvo. Peri estava lutando quando Álvaro o encontrou. Álvaro pede para Peri voltar. Peri toma um antídoto que tirava o efeito do veneno dentro do corpo dele. Mas infelizmente, Álvaro é visto pelos índios e acaba sendo morto. Isabel, que o amava tanto, também morre de tristeza. Loredano foge para a floresta, mas logo é encontrado e recebeu a seguinte sentença na prisão. A fogueira. Dom Antônio de Maris foi surpreendido com mais um ataque dos aimorés que entravam em sua casa. Então, uma decisão drástica ele tomou. Explodir a casa forte. Infelizmente, essa seria a solução, pois toda a tribo aimoré se encontrava na casa forte de Dom Antônio de Maris. Cicília se despede do pai e, guiada por Peri, começa a correr pela floresta. O temporal começa a desabar. Há uma grande inundação. Peri, ágil, arranca uma palmeira. E, utilizando-a como barco, deixa-se lavar pela correnteza. Peri, se sim, sou minorizante. Oi, oi! Se você gostou do vídeo, deixa já o seu curtinho. Inscreva-se no canal para não perder nenhuma das novidades. Coloca nos comentários o que você achou do resumo. Coloca também sugestões para os próximos vídeos. Obrigada por ter assistido até aqui e até a próxima! Obrigada por ter assistido até aqui e até aqui.